O Brasil era, no último ranking, o centésimo quarto país no mundo em infraestrutura de saneamento. Está entre os primeiros em algumas infraestruturas, enfim, cada cidadão brasileiro tem pelo menos em média um e meio celular, telecomunicações, energia, estradas, infraestruturas que o destravamento, as desestatizações ocorridas desde o final dos anos 90, passando pelos anos 2000, propiciaram que a maior parte da população gozasse de melhor infraestrutura em diversos setores e saneamento daquele patinho feio, que não dava voto porque a obra ficava debaixo do asfalto, debaixo da terra e ninguém cuidava disso. A gente tem dados de municípios do Rio de Janeiro que só 4% do esgoto é tratado. As pessoas vivem ainda com poços no quintal de suas casas. E aí os números mostram isso. O Paulo colocou muito bem aqui, um cidadão com saneamento, eu tinha um dado um pouco diferente, Paulo, mas na média dá a mesma coisa. Ele vive pelo menos 8 anos mais, você mostrou 3,8, mas no meu cálculo ele ganhava duas vezes mais. Então o valor presente de vida e salário, eu acho que dá a mesma coisa. Mas escola são 8 anos de fato a mais. Então é um processo a universalização do saneamento, não só de cidadania, mas de dignidade. A diferença entre a pessoa estar no século XVII, século XVIII e estar efetivamente no século XXI. Apesar do teste de vida e o tamanho divino. Obrigado.